Ferrari desistindo de Neil e Alpine podendo substituir Ocon e Carlos Sainz podendo ficar fora da Red Bull também, além de já ter, entre aspas, perdido para a Mercedes. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e o F1 24 para a Xbox está com uma super promoção na Instant Gaming. O game será lançado agora, inclusive a edição Champion, você já pode pegar no dia 28 mesmo hoje, então não perca essa oportunidade. O link estará na descrição já direto para o F1 24 e tem também outros jogos e lançamentos importantes, inclusive o F1 Manager 24 também pré-venda lá na Instant Gaming e recomendo que você entre agora. Pois bem, vamos falar de Fórmula 1, as principais notícias nesse período agora que passou o Grande Prêmio de Mônaco. nós já tivemos aí as surpresas de Mônaco, vitória de Leclerc e tudo mais. Vamos falar sobre Adrian Newey, isso porque de acordo com o Automotor 1 Sport, a Ferrari desistiu da contratação do Mago, você não ouviu errado. A Ferrari teria desistido mesmo e agora o caminho ficou aberto para outras equipes, como por exemplo Aston Martin, McLaren e Williams, que são equipes que já entraram em contato com o Newey. Eu vou deixar uma matéria em português para vocês para facilitar, mas se você quiser também a do Automotor 1 Sport. Só que é interessante ver que após a negativa do Ed Jordan, que é o empresário do Adrian Newey, surgiu essa matéria. O Jordan negou que tivesse algum tipo de contrato, alguma coisa assinada com a Ferrari e aí sai então a matéria falando que o Newey não quer mais, ou melhor, a Ferrari não quer mais contratar o Newey, o Newey não seria mais uma opção para a Ferrari. É estranho, porque você vai abrir mão de um cara como o Newey, você vai abrir mão de um cara com o conhecimento dele e que para 2026 com certeza seria muito valioso? Está um pouco estranho isso aí, está, sei lá, aparecendo para mim uma jogada para tentar tirar um pouco o foco e depois aparecer do nada falando bem-vindo Newey, para mim, ok? Eu não estou cravando, eu estou falando o que acho que pode acontecer. Mas se realmente não for para a Ferrari, que era praticamente dado como certo pelos portais, então Newey teria agora a possibilidade de negociar com outras equipes e eu veria, sim, a Aston Martin e a McLaren como as melhores opções baseado, claro, no hoje e também no que eles têm feito em termos de desenvolvimento também da sua infraestrutura. A Williams é a mais defasada, então para o cara como o Newey, que não tem mais 15, 20 anos de Fórmula 1, para ele buscar mais títulos, teria que ser a Aston Martin, que vai ter o motor Honda, está fazendo a sua fábrica e tudo mais, ou então a McLaren, que tem dado aí exemplo em termos de desenvolvimento de carro, só que tem o motor Mercedes, né, ela não faz o seu próprio motor e não terá uma fabricante exclusiva, então fica um pouco mais complicado também o caso da McLaren. Mas de qualquer forma, quero saber a sua opinião, para onde você acha que Newey deveria ir ou se ele deveria aposentar. Agora vamos falar sobre a Alpine, porque a notícia que saiu, na verdade, a fala do Famin, né, ou Faman, enfim, do chefe de equipe da Alpine foi bastante enfática falando que era inaceitável o que o Ocon tinha feito, né, na batida com o Gasly, que ali não se ultrapassa, o que é uma mentira, porque ali é um dos pontos de ultrapassagem, mas hoje em dia na Fórmula 1, né, você não pode mais ultrapassar. E aí ele fala, basicamente, que tomaria uma decisão de bate-pronto, né, por agora. E aí, claro, que começaram as várias especulações em cima do que poderia ser isso. Afinal, o Ocon pode ser substituído? Essa é a grande pergunta que está sendo colocada. Só que, sendo muito sincero, eu não estou conseguindo identificar na fala dele necessariamente uma ameaça ao Ocon. O pessoal está pegando a fala dele, dizendo que vão ter consequências e vão decidir e tal, que isso poderia ser uma possível punição ao Ocon em termos de tirá-lo do próximo grande prêmio. Mas você vai botar quem? O Mick Schumacher, que é inferior ao Ocon? Ou então o Durham, que é um piloto que não tem experiência, assim, de Fórmula 1, não correu de Fórmula 1 efetivamente, só fez testes? Você vai colocar esses caras? Isso não seria uma punição muito maior para a equipe do que para o piloto? Só que a Alpine é uma grande bagunça. A gente já fala isso há muitos anos e, pelo visto, eles continuam perdidos na forma de gerenciar. Agora, eu acredito que o Ocon não fica para 2025. Além de que o próprio Ocon não tem vontade de permanecer na Alpine, também tem o fato de que a equipe, pelo visto, está de saco cheio dele. E nem o Gasly também quer ficar lá. Então você tem um sério problema para a Alpine. O que ela vai fazer em termos de dupla de pilotos para 2025? Ela vai contratar o Schumacher de novo, vai trazer lá do Ecke, e colocar o Schumacher de novo e vai pegar o Durham? Seria uma dupla em tese fraca, ao meu entender. Mas é a Alpine, né? Eu não duvido nada, eles tomam decisões estranhas. Eu não consigo ver como sendo uma ameaça, quero ver se você vê como uma ameaça e eu ficaria muito surpreso se chegasse o Grande Prêmio do Canadá e o Ocon não estivesse no carro da Alpine. Eu confesso a você que ficaria muito surpreso. Mas vamos ver, né? Eu não posso duvidar da Alpine porque é uma equipe que sempre nos surpreende. E agora vamos falar sobre Red Bull, ou melhor, Carlos Sainz. Isso porque nós temos aqui uma matéria bem legal do The Race, assinada pelo Valentim, alguma coisa, porque o sobrenome dele é difícil de falar, então vou falar apenas aqui o Valentim, que é o seguinte. O Carlos Sainz já teria uma negativa da Mercedes por conta do Antonelli, a Mercedes estaria apostando muito, inclusive eu quero fazer um parênteses aqui. pelo que está sendo dito, o Antonelli fez tempos mais rápidos do que os outros tempos comparativos nos testes recentes com o carro de efeito solo, inclusive mais rápido que o do piloto reserva, que eu realmente esqueci o nome agora. Então ele seria mais rápido que o piloto reserva, o que já é um bom sinal, devemos dizer isso. Então o Antonelli teria sido mais rápido que o piloto reserva. Então a Mercedes estaria apostando bastante no Antonelli. Está vendo ele como uma joia a ser lapidada, basicamente o novo Verstappen, aquele cara que você vai lapidar por alguns anos e depois ele vai te entregar títulos lá para frente. E o Sainz, então, teria a Red Bull como porta aberta. Só que o que tem saído na imprensa nesses últimos dias, e também o que tem sido falado por Roner e Marco, indica que a Red Bull pode sim ir para o lado do Teiro Pérez por pelo menos mais um ano. O que seria totalmente contraditório se você pensar em termos de campeonato mundial de construtores. E nós citamos isso no vídeo de ontem respondendo os membros. Você falar que o Pérez não está entregando, o Pérez está em quinto no campeonato, o cara tem muita dificuldade em qual, em corrida, e não é de hoje, as pessoas falam, ah, é porque agora, é porque... Não, desde 2021 ele não consegue acompanhar o Verstappen, ele fica muito longe do Verstappen. Você simplesmente manter esse cara ao invés de pegar o Sainz, que claramente está no seu melhor momento da carreira, tendo boas exibições pela Ferrari, e por vezes batendo o Leclerc, que é um piloto mais rápido, eu acho que seria uma burrice grande. A gente volta para aquele cenário da Red Bull na época que foi contratar o Pérez, né? O Pérez estava livre no mercado e a gente falava, lá no Café com Velocidade, inclusive, que falava, olha, se a Red Bull não contratar o Pérez, ela vai estar sendo burra, porque ela não tem um piloto no momento do nível do Pérez disponível. E agora você tem o mesmo cenário, só que quem vai ser sacado vai ser o Pérez. Mas na matéria é dito que a Red Bull está sim considerando essa renovação do Pérez e deixaria o Sainz, então, com a escolha de Williams ou Sauber. E Sauber, para 2025, nós sabemos que é para ficar ali em último, penúltimo, porque eles não têm carro para isso, eles não estão nem aí para 2025, eles querem 2026 em diante com a Audi. Então o Sainz estaria apostando nesse projeto. Por outro lado, a Williams também é uma grande aposta. E eu diria que a Audi tem muito mais possibilidades de algo diferente, de algo melhor de 2026 em diante do que a Williams. Então é um tanto quanto complicado isso. E é aí que está a brincadeira. A Red Bull vai deixar passar o Sainz mesmo? Ela vai querer renovar com o Pérez, que não está entregando o resultado? Ao meu entender, não faz sentido e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Fala aí o que você acha dessa possível renovação do Pérez e a ausência do Sainz nos principais players, nas principais equipes do grid para 2025. Tem camisetas, inclusive, aí do Sainz, do Pérez, da Red Bull, da Ferrari, na Paddock BR, com 100% algodão, não encolhe, e você tem cupom RessacF1 para desconto e frete grátis. Entra aí também, não se esqueça. Seja membro do canal, se você tiver interesse nos nossos benefícios, inclusive vou anunciar em breve o vencedor do segundo ciclo da miniatura. Vou fazer aqui o somatório dos pontos e anunciar para vocês. Um grande abraço, valeu e falou!